Recentemente eu fiz um vídeo sobre o IANELWARE rodando Playstation 2 com maestria e nele eu apresentava ali em primeira mão uma nova função, o Retro Achievements que no dia tinha acabado de ser lançado pro PCSX2, o emulador de Playstation 2 pra PC e hoje o mesmo acaba de acontecer pro Android o emulador AetherSX2 acaba de ganhar Retro Achievements que pra quem não sabe são conquistas que aparecem na sua tela como notificação e também ficam armazenadas no site ou no aplicativo deles pra você poder acompanhar o seu progresso no jogo e também acompanhar dos seus amigos inclusive meu perfil lá se chama Victoria Mini tudo junto, nome do canal, se quiser me procurar e isso é muito bom pro universo de consoles portáteis porque vários deles rodam por exemplo, Pokiri X18S, já fiz vários vídeos aí rodando o Play 2 vou deixar alguma coisa na descrição a YN Odin, atualmente talvez o Playstation 2 portátil, perfeito tem uma ótima bateria, ergonomia, qualidade da tela, Full HD usa um Snapdragon 845 com overclock e a dissipação de calor é ativa pra mim é o melhor portátil Android atualmente nele eu vou colocar botõezinhos de Playstation da Sakura Retro Modding eu até perguntei na aba comunidade outro dia se vocês queriam branco e preto ou colorido o colorido ganhou e eu vou dedicar esses consoles 100% a Playstation 2, 1 e PSP a partir do momento que eu trocar esses botões e esse propósito de vida do meu YN Odin acaba de ficar ainda melhor com Retro Achievements que pra usar é muito fácil tudo que você tem que fazer é baixar a versão mais recente do Aether SX2 no site oficial deles no caso de hoje, é a versão 1.4, ali mais recente instalar no seu aparelho Android abrir o menu da esquerda clicar em Configurações e arrastar as abinhas da direita até chegar em Achievements aí é só você ativar o Achievements e ali já tem opções pra você criar uma conta, caso não tenha ainda e logar na sua conta ali por dentro do app depois é só começar a jogar antes disso, tenho que deixar claro que não são todos os jogos que já tem Retro Achievements essa é uma função nova então tem uma lista que eu tô colocando aqui na tela com atualmente 96 jogos que já tem Achievements a maioria deles são jogos bem populares provavelmente algum que você queira jogar tá aqui e com isso, agora é possível platinar jogos de Playstation 2 coisa que só era possível no Play 3 no vídeo passado eu comentei que eu achava que o Play 3 que tivesse começado essa coisa de troféus mas me falaram nos comentários que foi o Xbox que começou isso só que de qualquer forma, o mais importante é que o Aether SX2 está crescendo muito rápido esse emulador saiu no finalzinho do ano passado e apesar de ser algo bem recente ele já percorreu um caminho monstro a compatibilidade dele tá muito boa muitas funções vêm pra ele primeiro e depois pro irmão mais velho dele, o PCSX2 alguns jogos como Spider-Man 2, Harry Potter 3 eles estavam injogáveis por bugs gráficos e pelo Aether SX2 veio a solução infelizmente esses dois jogos que eu mencionei agora eles não tem Achievements mas alguns que tem são Bully, Metal Gear, Monster Hunter, Crash e pra mim o mais importante Simpsons Hit and Run que é um GTA dos Simpsons que você pode jogar com todos os personagens da família explora toda Springfield e em diferentes épocas do ano tem uma fase de Halloween que pra mim é irada e ganhando Achievements então pra mim a experiência tá perfeita por isso, se você tem um smartphone capaz de rodar Aether SX2 ou um console portátil Polkiri X18S, AYN Odin, GPDXP quem sabe o X28 ou o RG505 que tão pra lançar agora hoje é dia de curtir Playstation 2 e colecionar Retro Achievements porque como eu sempre digo hoje é o melhor dia da história pra retro gaming e o futuro é portátil me conta nos comentários qual o seu título predileto de Playstation 2 se você curte o meu conteúdo lembra de deixar o like muito obrigado por fazer parte dessa jornada meu nome é Victoria Emini como sempre eu volto no instante quoi Ch demos penda a gente eu 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 por eu 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 Obrigado.